Vamos, vamos falar, vamos falar dos melancias. Eu postei um videozinho hoje no Instagram, a história da melancia, hein? Vocês andam com 500 nitro express, isso é uma bomba. Mas não, né? Vamos ter um pouco de respeito. Vamos falar de algumas coisas que estão acontecendo nas legislações pertinentes aos CAC, que são muitos documentos. Vou me organizar aqui, para que nós podemos falar tranquilamente sobre isso com todos os senhores. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, eu vou falar nesse vídeo, né, sobre o ofício número 33, que é o mais polêmico, né, que o exército fez aí, proibindo o empréstimo de armas entre CACs. Mas eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Tem coisas aí já pela frente, para poder derrubar isso. Mas antes da gente entrar nessa questão, deixa eu explicar, falar algumas coisas para vocês, para vocês entenderem a dificuldade que é lidar com o nosso exército brasileiro. Deixa eu começar por esse daqui, ó. Processo número 406.761. O processo foi indeferido e providência. Processo anexado com o nome divergente do cadastro no SGP. Fica concedido o prazo de 10 dias. O que acontece? Isso aqui é um processo de transferência de arma de acervo. Quando a gente vai fazer esse tipo de processo, esses são processos físicos, não tem pelo SIGESCOR, pelo sisteminha do exército. Então você tem que montar um processo físico e protocolar no exército. Quando você protocola esse tipo de processo, eles geram um número de SGP. Esse número e o nome, o cadastro que é feito, é internamente no exército que eles fazem. Aí, um processo de um cliente, que eu protocolei tudo certinho, e eles devolveram falando que o cadastro que eles fizeram, ao qual não tenho acesso, está no nome divergente do cliente. para ver o tamanho do absurdo que é o nosso exército brasileiro. Um erro deles, que eu não tenho acesso, não tenho como corrigir, e eles me devolvem. Aí eu fui lá no exército. Ô, vocês devolveram o processo errado, o que eu posso fazer? Não, você não pode fazer nada não, é só aguardar mesmo. Muito obrigado por ter avisado a gente, que a gente avisou do erro, que nós vamos corrigir o erro, que foi o nosso que fizemos. Tem que ter um caminhão de paciência. Eu não acho, sinceramente, me perdoem, mas eu não acho que é erro. Eu acho que é, de fato, uma vontade e articulado, organizado para fuder com a nossa vida. Deixa eu dar um outro exemplo absurdo aqui agora. Vou pegar aqui, esse daqui, do Matheus. Matheus Klichala, meu primo. Outro processo de transferência do acervo de arma, do tiro para caça. Nós estamos fazendo essas transferências, porque as armas apostiladas no acervo de tiro não podem mais tirar guia para caça. Então, se você quer continuar caçando com a sua arma e ela está no acervo de tiro, sinto muito, você precisa transferir essa arma para o acervo de caça. Um processo gera despesas, gera custos. O do Matheus foi restituído, solicito CTR, CTR com R, do IBAMA válido, ficando concedido o prazo de 10 dias. Cara, CTR. Eu nunca ouvi falar desse documento. Nós temos CTF. Vamos supor que seja, de fato, CTF, que é isso que eles querem. Tudo bem, já fui lá, já protocolei o CTF com o Matheus, mas o que é foda? Aí depois eles devolvem falando que é o CIMAF, depois devolvem falando que é autorização do proprietário. Por quê? Não tem padrão, não tem um tipo de protocolo, protocolo e uma documentação que precisa de ser emitida, que precisa de ser protocolada, para poder fazer transferência de acervo. Aí você vai e faz da forma que você acha mais correta. Vários processos já foram definidos, deram certo dessa forma. Aí um não vai ser definido, porque o analista novo do Exército, que pegou exatamente aquele próprio processo, não pensa dessa forma. Então é para cair o trem da bunda mesmo. É para sentar no chão e chorar. Por quê? A falta de padrão do Exército é outro grande problema. Já não bastasse a nossa legislação ser tão divergente, toda hora está mudando, e agora o pior, eles estão mudando a legislação por ofício. Por ofício! As pessoas mandam perguntas para o Exército, e o Exército responde. De acordo com o entendimento do Exército, vira-se regra. Esse ofício aqui, o número 33, que foi respondendo a senhora Aldenice, não importa quem seja, mas é da Confederação de Atiradores do Brasil, CAC-BR, o DFPC alega, primeiro, que a GTE, Guia de Tráfego Especial, emitida para treinamento, não poderá ser utilizada para competições. Salvo, na letra C eles falam, em que pese o entendimento supracitado, essa diretoria é de parecer que uma guia de tráfego emitida para competição poderá ser utilizada desde que mesmo origem, mesmo destino. Ou seja, se você tirar as guias simplesmente de competição, elas servem para competição e treinamento. Então, para que tem de competição e treinamento? Mas, vamos adiante, né? Uma das coisas nesse ofício aqui que mais deixou todo mundo intrigado é a letra B aqui, da pergunta 4, no que diz respeito a empréstimo e sessão de arma de fogo por entidade de tiro e ou atirador, a diretoria esclarece que letra B, atirador desportivo maior de 25 anos não poderá utilizar a arma de fogo cedida por outro atirador desportivo, somente por entidade de tiro. Então, eles cagam leis via ofício. Não tem nem uma instrução normativa, não tem nem um decreto presidencial, não. O comandante do exército simplesmente agora entendeu dessa forma. Bom, para isso, né, para problemas graves, graças a Deus, nós temos ainda deputados atuantes. o nosso deputado federal Marcos Polon, ainda o presidente do ProArmas, protocolou um pedido do gabinete, um pedido, o número, o ofício número 212 de 2024, e ele fala pontualmente dessa questão do empréstimo das armas, refutando os argumentos do exército. Ele fala, primeiro, parênteses, em tempo, cumpre ressaltar, não há vedação expressa no decreto 11.615 de 2023 ou na portaria 166 de 2023 do Cologue para utilizar a arma de fogo de propriedade de outro desportista. Tanto é que no artigo 37, versa sobre aquisição de munições e insumos para todos os atiradores desportivos e o parágrafo 2 do mesmo dispositivo prevê a utilização de arma de outro desportivo desportista. Desta feita, solicita-se a essa diretoria maior esclarecimento quanto ao entendimento proferido no ofício 33 que eu mostrei, com a possível retificação da informação à luz da legislação vigente, com vistas a esclarecer as OEMs da legalidade na utilização de armas cedidas de outros desportistas por atiradores maiores de 25. Por fim, se mantendo o entendimento ora refutado nesses argumentos, requer a essa diretoria que apresente o fundamento legal para a vedação apresentada na resposta ao ofício supracitado para o nosso aperfeiçoamento nos estudos da matéria. Foi muito brilhante o Polô, ele mostrou todos os argumentos e por que na onde a legislação fala que tem sim autorização para utilização de arma de terceiro, mas toda bom, Exército, se você não concorda com isso, faz só um favorzinho para a gente, só me fala de onde que vocês tiraram esse entendimento de vocês para a gente pelo menos tentar acompanhar a legislação da mesma forma que vocês. E aí, ontem, o Andrei Blanco postou um vídeo, sugiro vocês olharem aí no canal, com uma série de outros questionamentos dele para o Exército e o Exército respondeu, teoricamente, tudo que o Exército responde hoje via ofício vira lei e o Exército respondeu das coisas mais importantes que respondeu no Andrei para quem não tiver paciência de acompanhar o vídeo dele inteiro, é com relação à questão de níveis. É sabido, todo mundo já falou sobre isso, que os decretos e tanto a portaria e o Colog e o Memeia falam que quem tem armas anterior à vigência do decreto, as armas mesmo sendo restritas, mesmo sendo em cali, em quantidades superiores ao que tange a legislação, as armas poderão ser mantidas mesmo para quem é tirador nível 1, mantendo tão somente as 8 atualidades por calibre até o momento. Bom, esse é uma das questões que a gente sempre falou, o principal questionamento do Andrei, tem outras coisas bacanas que eu sugiro vocês verem um vídeo dele foi em cima disso, e o Exército via ofício reafirmou esse posicionamento e esse entendimento que de fato quem tem armas antes pode mantê-las sendo mesmo atirador nível 1. Outra coisa que fala lá no vídeo dele que é bacana, muito confuso, segundo o entendimento do Exército para solicitar mudança de nível tem que ser anterior ao decreto, então você tem que pegar suas habitualidades até 2023, de 2022 a 2023 e elas tem que estar dentro das normas de níveis lá de quantidade de habitualidades por calibre e por competições para você solicitar o nível, senão tem que esperar vencer esse ano e somente em 21 de julho de 2024 agora com base nas habitualidades entre 2023 e 2024 você solicitar mudança para o nível 2. Tem mais outras questões sugiro que vocês verem o vídeo do Andrei. Agora, para resumir é isso pessoal, além de a gente ter uma legislação fodida e complicada aí a gente vem tem a portaria do Exército que demora e vem regulamentando aquele decreto que já de vários aspectos é inconstitucional e agora a gente vê os ofícios do DFPC acabando de empurrar infelizmente essa triste realidade que nós vivemos o que eu acho que nós temos que fazer? Infelizmente o caminho é político temos que nos envolver cada vez mais na política nos candidatar a cargos vereador, prefeito, deputado federal, deputado federal apoiar candidatos participar do máximo de atividades políticas que for possível é o caminho é dar vontade de chutar o balde revoltar sair esperneando fazendo a revolução mas eu acho que a gente fizer isso com base no que a gente viu aí do 8 do 1 vai preso antes mesmo de pensar só te falar sobre isso já vai preso tem os bens confiscados e essa é a maior dor que eu tenho hoje como sou solidário todo mundo do 8 do 1 que está com a vida dilacerada e aqueles que de fato ainda não morreram na prisão penas altíssimas todos os bens confiscados e o aparato judiciário muito pesado e batendo doído em cima não acho que é a hora da gente tentar revoltar porque não vai dar prazo nem de falar sobre isso temos que tentar ir às vias judiciárias e tenho confiança nos nossos deputados que estão cada vez mais articulados e empenhados e vão nos salvar com o nosso apoio e participação elegeremos bons vereadores e prefeitos esse ano pra ter cada vez mais base de apoio para nossa pauta armamentista um abraço com Deus pouca esperança mas muito trabalho por aqui